E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cores que vão ser tendência no verão 2023. Bom, sei que vocês amam vídeo de tendências, eu também amo vídeo de tendências, e hoje eu tô aqui pra falar sobre cores. Todo mundo já sabe que as cores vão ser a grande tendência aí do verão 2023, usar cores vibrantes, fazer color block, né, mix de cores, misturar cores vibrantes. E também o look monocromático vai ser uma forte tendência no próximo verão, na próxima estação. Então a gente tá vendo muito, 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 muito look monocromático, que é basicamente o look todo da mesma cor, tá? E o que tá muito em alta é tipo assim, tudo mesmo, gente, incluindo bolsa, incluindo sapato, da cabeça aos pés, tudo de uma única cor. Isso tá super em alta, super tendência. Então todo mundo já sabe que as cores vão bombar, mas eu tô aqui hoje pra falar sobre quais são as cores, as principais cores, que estarão em evidência aí no próximo verão, e que vale super a pena investir se você gosta de cores, se você quer surfar nessa onda. Vamos começar falando sobre a cor do momento, que é o pink, gente. O pink vai bombar demais, já tá bombando, aliás, o pink, o rosa, né, todos os tons de pink, o fúcsia, enfim. Então a gente tá vendo muito forte essa tendência da Barbie core, que é basicamente monocromático, pink, tudo pink, tudo rosa, né, por conta do filme da Barbie que tá sendo gravado, ou já foi gravado, ou já lançou, eu não sei. Mas o fato é que a gente tá vivendo essa era aí da Barbie onde tem muito rosa, muito pink, tá? Então você vai nas vitrines, muito rosa, fúcsia, desde o pink mais forte até o rosa mais clarinho. Então o pink vai ser uma super cor aí da próxima estação. Se você gosta de rosa assim como eu, porque eu amo rosa, minha cor preferida, se você gosta, vale super a pena apostar. A segunda cor que também vai bombar no próximo verão é o verde. Então muito, muito, muito verde. Verde bandeira, verde botega e o verde lima, tá? Então sim, o verde lima vai continuar com tudo na próxima estação, ainda vamos ver bastante verde lima. Se você investiu em várias peças aí no verde lima, pode ficar tranquilo, porque você ainda vai usar bastante, tá? E também tô vendo muitos tons de verde mais suaves, assim, tipo verde militar, verde mais oliva, tá? Então pra quem tem uma cartela de outono, por exemplo, super tenente. Esse é o momento de investir no verde da sua cartela. Vai investir no verde oliva que vai dar super certo pra você. Uma terceira cor que também vai bombar demais é o laranja. Então o laranja também já bombou aí no último verão, vem bombando algumas estações e vai continuar super em alta, tá gente? Pode investir no laranja, é uma cor que eu amo. Em geral as cores mais solares vão estar em alta, como o laranja, o amarelo também, né? O verde, mas o bandeira também que é uma cor mais solar. Então essas cores vão estar super em alta e o laranja bombando. Então se você gosta de laranja, eu também adoro laranja, acho uma cor super alegre. E não só aquele laranja bem vibrante, mas também aquele abóbora, sabe? Que é o laranja um pouco mais claro, também vai estar super em alta no próximo verão de 2023. A quarta cor, gente, é uma novidade que é o azul, tá? Então a gente está vendo já muito forte o azul nas lojas, nas vitrines, sapatos, muitos tons de azul. E o azul é uma cor nova aí, né? Porque até então não estava tão em alta, não estava bombando tanto, mas neste verão, nessa estação vai bombar muito o azul. E aí temos vários tons de azul, desde aquele azul mais para o bique, mais para o cobalto, né? Até o azul mais escuro, o azul mais claro também, aquele azul mais celeste, né? Então vários tons de azul, o Sky Driver da Pantone, o Ceruleu também acho que chama da Pantone, também vai bombar. Então vários tons de azul, super tendência aí no próximo verão, para quem gosta dessa cor. Inclusive, eu vi relatos de que essa cor está sendo uma das cores mais vendidas, porque a gente gosta muito de azul, o brasileiro gosta muito de azul. Muitas pessoas têm o azul como uma cor preferida, né? Quase uma... quase unânime isso. Mas também, porque o azul é uma cor mais discreta, eu acho. Então às vezes a pessoa quer usar uma cor viva, quer usar uma cor vibrante, quer sair do preto, branco e cinza, mas não sabe por onde começar. E aí começa por onde? Pelo azul, né? Acha que o azul é uma cor um pouco mais neutra do que o pink, do que o laranja, não é uma cor que chama tanta atenção. Então acredito que por isso está sendo uma das cores mais vendidas aí, nesse momento, nessa estação. Então se você é uma dessas pessoas também, que quer começar a investir em cores, né? Quer investir nas cores da estação, mas de repente não gosta de rosa, não se vê usando rosa, não gosta do laranja, acha muito vibrante pra você, é uma pessoa mais discreta. Vale a pena investir no azul, é uma ótima opção. O verde também é uma boa opção, né? De repente um verde mais bandeira, um verde mais botega também pode ser uma opção mais neutra. Mas o azul é super neutro, então pode investir no azul que vai bombar. A quinta cor que vai bombar é o lavanda, tá? Então lavanda também tenho visto muito nas lojas, Riachuelo, Renner, sei lá. Que é uma cor não tão vibrante, né? Uma cor já um pouco mais clara, um pouco mais suave. Então é uma ótima opção pra quem tem cartelas de verão, né? E também é uma cor mais neutra, né? Então de repente pra você também, como eu falei, que é uma pessoa mais discreta, quer começar por uma cor clarinha, uma cor mais discreta, pode começar pelo lavanda, por exemplo. Tenho visto muito essa cor nas lojas, já tá bombando, né? Tanto em sapatos, quanto acessórios, quanto roupas, enfim. A sexta cor é o off-white. Cores claras, tá bom, gente? Puxando pro branco, pro off-white, pro cru, né? Então nesse verão a gente vai ver muito forte ainda aquela tendência de cordas naturais, tecidos naturais, linho. Então o cru tá muito embutido nisso daí, né? Então vai ser uma super tendência, o bege mais clarinho, o branco, off-white, o cru, essas cores clarinhas que remetem mais ao branco. A sétima cor é o marrom, barra tons terrosos, tá? Então a gente vai continuar vendo muito marrom. O marrom super bombou, estourou no inverno de 2022, né? E aí muita gente acha que o marrom tem cara de inverno. Ah, mas será que eu vou continuar usando marrom no verão? Então vai, vai continuar, porque o marrom vai continuar bombando, tá, gente? Como eu falei, o marrom, o bege também, tons terrosos, tipo terracota, tá? Marrom mais claro, marrom mais escuro, marrom mais café. Então o marrom vai continuar bombando no verão também. Isso é uma novidade, né, também, no verão de 2023, porque dificilmente a gente tem o marrom como uma cor do verão. Mas nesse verão ele vai estar super em alta. Então pode apostar se você gosta de marrom, que é uma cor também mais discreta, né? Uma cor mais neutra, mais clássica. Eu acho uma cor super elegante, inclusive. E acho que fica muito legal a gente misturar o marrom com cores mais vibrantes. Tipo, marrom com pink, eu amo. Marrom com laranja, eu amo. Marrom com verde, super lindo. Então misturar o marrom com essas cores mais vibrantes, eu acho que fica super legal. Porque fica um look discreto e ao mesmo tempo alegre, né? A gente faz esse contraponto entre o marrom, que é uma cor muito séria, né? E é uma outra cor vibrante, que aí deixa o look alegre, mas ao mesmo tempo com aquela pegada mais clássica, mais séria. Então eu gosto muito. A oitava cor aqui da nossa lista é o amarelo. Então como eu falei, cores solares em geral vai ser uma super aposta aí do verão. E o amarelo está incluso nisso. Já tenho visto muita coisa amarela. Desde o amarelo mais mostarda, aquele amarelo, né? Mais puxado para um outono, uma cartela de outono. Mas também o amarelo mais sol, aquele amarelo mais vibrante, mais vivo. E também o amarelo mais clarinho. Inclusive tenho visto um amarelo que se chama amarelo alfa da Pantone, também está super em alta, né? Super tendência. Então o amarelo mais clarinho, aquele amarelo mais bebê também, sabe? Aquele amarelo mais pastel, também tenho visto muito nas lojas. Então para quem gosta de amarelo, esse pode ser o momento. Porque é difícil, né gente? É difícil achar roupa amarela nas lojas. Em geral, quando não está em alta, quando não é uma tendência, não é uma cor muito usada. Justamente porque é uma cor muito vibrante. É uma cor que as pessoas em geral torcem um pouquinho o nariz na hora de comprar. Mas, neste verão vai estar bombando. Então para quem gosta de amarelo, eu também gosto muito de amarelo. Fico muito valorizada de amarelo, porque eu tenho uma cartela de primavera brilhante. Então gosto muito. Então para quem gosta, esse é o momento de apostar. E se você quer apostar em cores, quer apostar nas cores do verão, mas você fica em dúvida, não sabe se essa cor te valoriza, qual cor você deve apostar, por onde começar, como começar a usar cores. Enfim, se você tem esse problema, você acaba sempre no preto, branco, cinza, azul, marinho. Julia, meu sonho é usar cor. Eu amo cor, acho lindo quem usa cor. Queria muito surfar nessa tendência das cores, mas eu não consigo. Porque eu não consigo sair do preto do branco. Eu tenho medo de arriscar, eu não sei combinar. Eu tenho medo de comprar e não conseguir usar a peça. Eu tenho medo daquela cor não ficar bonita em mim. Então o que eu te indico? Fazer análise cromática. Faça a sua análise cromática. Dá para fazer online comigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá para fazer online, dá para fazer presencial. Está super simples, super tranquilo. Vou deixar o link para você aqui. E assim, gente, vale muito, muito, muito a pena. Vai ser uma virada de chave gigante na sua vida. Pode ter certeza que depois da análise cromática, você vai se sentir mais confiante, mais segura, para investir nas cores certas para você. Então você vai conseguir olhar aqui para essa lista de tendências de cores e enxergar quais são as cores que te valorizam mais. Quais são as apostas que valem a pena de cores para você aí no próximo verão dessa lista de tendências. Quais as cores que te deixam mais bonita, mais iluminada, mais jovem, né? Que te ajudam a disfarçar sombras no rosto, olheiras, enfim. Vale muito a pena, de verdade. Essa é uma ferramenta de autoconhecimento que vai te ajudar a se sentir mais bonita, mais confiante. Vai transformar a sua autoestima, né? Mas também vai te ajudar muito na hora de combinar cores, de começar a usar cores, de parar, de ter sempre aquela imagem de só preto, branco, cinza, né? Sair só daquelas cores básicas, que parece que tem o guarda-roupa todo igual, parece que está sempre igual, sempre as mesmas roupas, as mesmas cores. Então, essa ferramenta de autoconhecimento, que é a análise cromática, vai te ajudar a virar a chave da sua imagem aí e começar a investir nas cores certas para você se sentindo confiante, se sentindo mais bonita, né? E a análise também te ajuda a combinar mais as cores, porque a sua cartela são cores que combinam entre si com mais facilidade. Então, você já vai facilitar muito para você aí na hora das combinações, tá? Se você já sabe qual é a sua cartela de cores, mas ainda tem dificuldade de apostar em cores, eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu curso, que é justamente para te ensinar a explorar a sua cartela de cores, tá? Então, lá eu falo sobre como combinar as cores, como montar looks coloridos, como pintar o cabelo da cor certa, de acordo com a sua cartela, falo sobre cabelo, maquiagem, enfim. É bem completo esse curso também. Então, para quem já sabe a cartela, mas ainda fica insegura na hora de apostar em cores, na hora de fazer combinações, eu vou deixar o link aqui embaixo também, desse curso que eu vou te ensinar a explorar a sua cartela, tá? Qualquer uma das 12 cartelas que seja sua, você vai aprender a explorar e montar infinitas possibilidades de looks, multiplicando suas peças coloridas. Deixe para mim aqui embaixo o seu comentário, me conta qual dessas cores é a sua preferida, qual que você vai usar mais nesse verão de 2023. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!